Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, dando sequência aos vídeos de inspeção embalo, filtro de ar para a moto de Tally Joy, adquirido pelo cliente Ricardo Silva através do site Mercado Livre. Bom, fizemos o embalo agora com 5 envelopamentos aqui de plástico bolha, isso para dar a maior confiabilidade que o produto vai chegar em boas condições para o cliente. E vamos seguindo com vídeos, produto conforme foi vendido pelo site Mercado Livre e assim será entregue pelo Guarani Auto Peças.